Senhoras e senhores, sejam muito mais do que bem-vindos ao nosso outro vídeo aqui no meu canal do YouTube. Quem está falando aqui com vocês é o MKGames e, galera, é o seguinte. Nesse vídeo eu vou estar jogando um jogo de terror dentro do Roblox que se chama Peta Peta. Isso mesmo que você acabou de ouvir, se você não for surto, um jogo de terror estilo japonês, onde o nosso objetivo é escapar da mansão enquanto uma criatura tenta nos caçar, ok, gente? Então eu espero realmente que vocês gostem do nosso vídeo, ok? E se vocês gostarem, é claro, já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações para não estar aprendendo nenhum conteúdo que eu vou estar postando aqui no meu canal. E também já aproveita e compartilhe esse vídeo para qualquer pessoa que você conheça, que vai estar ajudando demais a mim e principalmente pelo futuro do canal. E também, gente, no link da descrição vai estar minhas redes sociais, canais parceiros, meu servidor do Discord e, entre outras coisas, link na descrição. Bom, gente, já falei tudo. Agora, sem enrolação, let's bora! Já estou aqui dentro do meu jogo, que eu nasci no meio do nada, né, no meio do mato, no caso. E eu já tenho aqui algumas moedinhas também, que eu posso comprar itens com essas moedas, como, melhor, lanterna, onijiri, que, no caso, é a velocidade e recuperação de vigor, que é meio que um pacotinho de arroz lá, né, no caso. E também um pop de festa, que produz um som alto, não sei porquê, eu acho que é para poder extrair a criatura. E o outro aqui, que é um paint spray, que, no caso, está em inglês, que eu acho que é para poder utilizar nas salas importantes, não deve ser isso, né? Eu não sei como, mas, no caso, eu não vou estar comprando nada, eu vou estar sendo hardcore e vou estar tentando zerar sem comprar nada, ok, gente? Então, bora lá. Aqui também tem um placar aqui, como vocês podem ver, que eu acho que é pelas pontuações, por ter mais dinheiro, eu não sei muito bem o que esse placar significa, ok, gente? Bora lá, beleza, gente? Eu vou estar entrando aqui de uma pessoa e vamos ver o que esse jogo vai nos aguardar, beleza, gente? Bom, gente, já voltamos aqui e, como vocês podem ver, já estou aqui dentro do jogo, galera. Já está carregando aqui, ó. Eita, carregou. E olha lá, gente. Objetivo, encontrar a caixa. Beleza, então, temos que encontrar a caixa. Tá, tem umas salas aqui abertas, fechadas, vamos olhar nessa aqui, drento, ok? Então, bora ver, ó. Ah, tem como puxar aqui mesmo, beleza. Tá, as gavetas também tem como, beleza. Opa, manilhinhas. Opa, manilhinhas também. Eita, estilo DOS, né, mano? Tá, então tem como ver essas mufadas. Então, acho que a caixa deve estar debaixo das mufadas, nas gavetas, deve estar isso, né, mano? Deve estar nesses lugares. Caraca, eu já encontrei, meu Deus, cara, eu já encontrei a caixa, mano. Tá, beleza. E agora, outro objetivo, obter a chave e encontre uma outra caixa? Eu tenho que encontrar uma outra caixa? Onde que eu vou encontrar outra caixa? Tá, tem uma sala aqui, vamos correndo. Eita, uma sala aqui cheia de armários. Beleza, não tem nada. Tem como me interagir com eles. Pra fazer o quê? Vou acotar. Ah, tem como me esconder. Ah, olha que da hora, mano. Tem como me esconder, cara. Isso aí é bom, mano, porque se o bicho estiver correndo atrás de mim, já tem um objetivo ali pra poder me esconder, né, mano? Tá, então eu tenho que achar a chave. É bem provável que a chave esteja nas gavetas. Oita, estou ouvindo o barulho do bicho. Eu vou ficar aqui pra poder me esconder então, mano. Meu Deus, a minha tela tá ficando vermelha. Nossa senhora. Ele já foi então. Beleza, bora lá então. Pera aí, ele vai dar a volta? Ele vai dar a volta, mano, é? Se ele vai dar a volta, então esse lugar é pequeno, né, gente? Então beleza, né? Tá, ele tá vindo, eu vou me esconder. Me escondi, boa. Ah, então o lugar é pequeno, né, gente? Então não é tão grande. Então vai ser fácil pra gente encontrar as coisas, né, gente? Mas com esse bicho aqui perto vai ser difícil, mano. Eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que ficar vasculhando, mano. Então bora, vamos ficar vasculhando, mano. Eu vou ter que ficar vasculhando rápido, mano. Tá, ele tá vindo. Ih, parou o som. Ah, então beleza. Ele só dá umas meio que duas voltas, né? Uma e meia por aí, né? Então beleza. Aqui. Opa! Ê? Ô! Não tem nada. Não tem nada. Beleza então, gente. Um armário aqui, tá bem nada. O bicho tá vindo. A chave! Boa, enchei a chave. Eu achei a chave. Tá, beleza, eu achei a chave. Ela tava no cantinho da sala. Então eu tenho que tomar cuidado, né, mano? Porque a chave fica no canto, né? Mas aí eu já zerei o jogo, né, mano? Eu vou abrir a caixa. Tem poucos objetivos, né? Mano, a caixa deve estar aqui. Ela tá aqui, mano. Eu voltei. Ela tá aqui. Não é possível que eu não esteja aqui, mano. Aqui a caixa, né? Aqui. Ah, tá. Ô, louco, mano. No caso, boa. Que isso? Coloca a funda no corredor. Ah, aqui. Boa. Ah, não. Ativar, né? Não, não tem como ativar. Ué. E o bicho tá vindo. Ele vai encostar. Ah, eu acho que ele vai morrer. Eu vou matar o bicho. É isso, zeramos o jogo? Ah, não. Tem mais. Encontre a caixa, encontre a caixa. O quê? Duas caixas? Tá maluco, né? Nossa, e o bicho vai estar aqui, mano? Será que o bicho vai estar mais forte? Será que o bicho vai aumentar mais a velocidade dele? Vamos ver aqui. Ué. Encontre o papel com o código. Ah, aí tu com a minha bunda. Oh, my God. Ih, achei. Sete é invertido, T. Sete é invertido. Vamos ver. Sete. Invertido. E é? Assim? Não tinha mais. Sete é invertido. E um símbolo. Esse aqui, né? Boa. A chave. O bicho tá vindo. Me dá pra mais rápido. Esconde. Caraca, mano. Eu... Nossa. Mano, eu tô fazendo speedrun. É possível. Tá, então eu tenho que encontrar a caixa. Ainda bem que eu estou vasculhando nas salas. Porque assim, se eu encontrar a caixa, vai ser GG, mano. E a caixa, ela vai estar, tipo, em algum canto na sala. Vai estar no chão, provavelmente. Então, eu acho que eu vou ter que encontrar a funda de novo. Pra poder colocar no corredor. Pra poder tirar o... Dar dano, né? No bicho, sabe? Tá, ele saiu. Então, bora lá. Beleza. Então, o baú deve estar aonde, mano? É caixa, mano. É caixa que eu tenho que achar, mano. Eita, bom, velho. Ah! Muito obrigado! Muito obrigado! Toma! Vai levar ban! Vai levar ban! Levou ban! Nossa, matei. Agora eu acho que é o terceiro e o último, né? Nossa, tá tudo escuro. Nossa, velho. Tá muito pior agora, velho. Tá muito pior agora, mano. Eu nem vou pegar moeda, mano. Nossa, o bicho vai estar muito, mas muito rápido, velho. Nossa senhora, mano. Ferrou. Eu nem vou pegar moeda. Nossa senhora! Que maravilha! Olha aí, ó. Nossa! E ele veio lá de baixo. Meu Deus, ele tá muito rápido, velho. Eu nem vou conseguir... Eu nem vou vasculhar tá bem, mano. Porque, pelo amor de Deus, mano. Aqui, ó. Achei uma caixa. Onde que tem um armário? Cofre. Armário aqui. Beleza. Tá. O cofre, ele fica do lado da caixa. Isso já dá um progresso bom. Ele tá vindo. Beleza. Esconde. Tá. Tá. Nossa, mano. Eu tenho que achar a chave e eu tenho que achar o código, mano. É isso que eu tenho que achar, mano. Mas peraí. Se eu achar o código e abrir o cofre, vai ter o quê dentro dele? Porque se eu achar a chave, tiver o quê dentro da caixa? Ah, mas se ela tiver também o... Ah, o fundo, né? Não sei, mano. Eu tenho que já descartar as salas também, mano. Que eu já olhei. As que eu já não olhei, mano. Essas aqui, por exemplo, ó. É bem longa, ó. Ó, ó. Não pode ter alguma coisa aqui. Não teve nada, mano. Deixa eu tentar achar o armário, mano. Aqui. Nossa. Ainda bem que eu achei, mano. Se eu enrolasse, eu ia morrer, mano. Se eu enrolasse um pouco, eu ia morrer, mano. Olha isso, mano. O bicho veio pequeno flash, mano. Mano, eu não tô achando nada, cara. Essa aqui eu já olhei, né, mano. Tem um buraco aqui. O que é isso? É um papel. Não era pra dar um código? Era pra dar um código, não era, mano? É um símbolo. Eu morri. Perdido no medo. Mori, mano. Caraca, mano. Tem as conquistas aqui também. Meu Deus, consegui muitas conquistas. A chave deve ser escondida. Dentro ou atrás do cofre está a segurança? Ué, não entendi. A chave tava atrás do... Do cofre? Era isso, mano? Nossa senhora, mano. Mas apareceu o bicho. Mas como que eu ia ver, mano? Eu acho que aquele papel era o código, mano. Eu tinha que fazer alguma coisa pra eu sair, gente. Mas, caraca, como, gente? Mas, enfim, galera. Essa gameplay vai ser encerrada por aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Nossa, foi bem tenso esse jogo, tá, gente? Eu fiz tudo o que eu tinha ao meu alcance. Só que eu morri pra esse bicho que apareceu do nada. Mas, gente, olha. Essa foi a gameplay aqui do jogo de terror dentro do Roblox que se chama Peta Peta. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Essa foi a minha gameplay aqui de um jogo de terror dentro do Roblox que se chama Peta Peta. Cara, esse jogo é sensacional. Ele não dá tanto medo assim. Mas, cara, ele causa uma certa tensão também, né, mano? Que a gente tem que prestar bastante atenção no caso. Aí ele morri no final com um objeto que tava meio que flutuando bastante, balançando um pro lado e pro outro. Eu não sabia o que eu tinha que fazer porque o bicho apareceu. E era um papel ali, no caso, que eu acho que podia conter, sim, o código para o cofre. Para que eu consiga pegar alguma coisa. Mas eu não sabia o que era. Talvez eu acho que se eu pegasse o código ia abrir o cofre, sim, no caso. Mas, enfim, gente. Se você realmente gostou desse vídeo, é claro, né, gente? Já deixa o seu like. Inscreva-se no canal. Ativa o sino de notificações para não estar aprendendo nenhum conteúdo que eu vou estar postando aqui no meu canal. Já aproveita também e compartilha esse vídeo para qualquer pessoa que você conheça. Que vai estar ajudando demais a mim e, principalmente, pelo futuro do canal. E também, gente, comenta aí embaixo o que você achou do meu vídeo. E, principalmente, desse jogo de terror, ok? Se você vai jogar ele aqui ou não, né? Se você realmente vai jogar esse jogo, ok? E também, gente, no link da descrição vai estar minhas redes sociais, canais parceiros, meu servidor do Discord e, entre outras coisas, link na descrição. Bom, gente, já falei tudo e a gente se vê no próximo vídeo, ok, gente? Então, até mais, falou e até a próxima. Beijo pra cá e fui! E falou! Tchau, 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 tchau!